A água bater, a água bater O fim do sol, o fim do sol O fogo do sol, o fogo do sol O sal do Senhor Tudo é sofrer Tudo é sofrer Pro máximo lugar Tudo é sofrer Tudo é sofrer Tudo é sofrer Tudo é sofrer Me dá dom! A CIDADE NO BRASIL